Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Nesse vídeo, gente, eu quero falar um pouquinho o que eu achei, né, as minhas primeiras impressões em relação a esse lançamento da Avon que eu estava super curiosa, que é o Luisa Brunet Intensa. Mais uma vez, gente, quero deixar aqui registrado que é um vídeo de primeiras impressões. Aí, conforme eu for tendo mais oportunidade de testar o perfume, eu trago outros vídeos, tá bom? Falando mais detalhadinho sobre ele. Nesse vídeo mesmo vai ser bem rapidinho, só pra vocês estarem conhecendo um pouquinho dessa nova fragrância da Avon. Vou mostrar um pouquinho também, gente, a apresentação desse perfume, que chamou, assim, muita minha atenção. Eu achei muito lindo esse frasco negro, né? Dá um ar, assim, mais requintado, um ar mais sofisticado e elegante. O formato do frasco é como os outros da linha Luisa Brunet, porém ele vem, assim, todo escuro, todo negro, sabe? E aí, conforme vai subindo, ele vai ficando meio esfumaçado, até ter uma leve transparência. Essas letras aqui, ó, Luisa Brunet Intensa, Avon, em dourado, eu acho que super combinou com o frasco negro. A tampa dele é bem fixa, que é até difícil um pouquinho de abrir, tá bom? O borrifador é assim, ó, dourado, e aonde a gente borrifa é preto, né, negro. Então, achei, assim, que ficou bem harmonioso. Vou mostrar também, gente, a apresentação da caixinha, que é assim, ó. Ela vem toda negra também, né? Escrito Luisa Brunet Intensa aqui em dourado. Pra vocês verem, ó, ele é considerado um Del Parfum de 100ml, tá bom? Aqui a marca, gente, descreve um pouquinho do que é essa fragrância intensa na beleza e na alma, na sua força feminina, revele a sua personalidade intensa com essa fragrância adocicada floral que combina o frescor da tangerina com as notas de gergelim torrado e madeira. Gente, infelizmente, eu fiquei sabendo que esse perfume aqui vai ser edição especial, uma pena. Então, assim, quem tiver curiosidades, né, pra conhecer a fragrância vai ter que correr pra adquirir porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar disponível aí na revistinha ou no site. Eu já garanti o meu, né, gente, porque eu estava super curiosa e ansiosa pra conhecer essa fragrância porque eu tenho a linha Luisa Brunet completa e eu gosto, gente, particularmente de cada um deles. Depois, conforme eu for testando mais, eu quero trazer um vídeo mostrando toda a minha coleção e falando a minha opinião pra vocês, tá? E o que eu posso falar, gente, é dessa fragrância. Quando ele chegou aqui, que eu conheci, gente, esse cheirinho, que eu dei a primeira borrifada, eu falei, uau, que perfumão é esse? Porque ele é bem intenso, assim como a marca, né, descreve. E eles arrasaram, né, porque veio, gente, numa época que vai dar pra usar bastante esse perfume. Eu acho ele um perfume, assim, bem quente, tá? Bem envolvente. Um perfume invernal, noturno, tem um que é, assim, meio misterioso. É um perfume, assim, sofisticado, elegante, porém bem sensual, gente. Ele tem, assim, um ar, assim, bem sensual, um perfume, assim, bem sexy, sabe? A fragrância, né, gente, é considerada um floral adocicado com fundo amadeirado. Algumas notas que estão disponíveis é que ele tem o frescor da tangerina, que eu não sinto, gente, nem frescor nesse perfume e principalmente tangerina, tá bom? Eu sinto mais, assim, um floral adocicado e muito amadeirado. Então, assim, de início, eu achei que esse perfume ia agradar a todo mundo facilmente. Mas se você é daquelas mulheres que não gostam de perfumes amadeirados, então vale a pena você testar uma amostrinha primeiro. Não indico, tá? Comprar no Blind. Quando eu borrifo ele, eu senti uma leve cremosidade, que eu acho que vem da madeira sândalo. Porque o sândalo, geralmente, né, dá esse tom amadeirado e levemente cremoso. E também tem notas, né, de gergelim torrado. Eu não sei falar pra vocês que cheiro que tem gergelim, então não posso falar se eu senti essa questão do gergelim. Mas eu senti alguma coisinha, sabe, meio torradinha, meio amendoada na fragrância, que é maravilhosa, tá bom, gente? Quando eu borrifo, a primeira impressão é que ele vai ficar, assim, bem adocicado, aquele floral, sabe? Mas aí, conforme vai evoluindo o perfume, ele vai ficando, assim, com nuances mais amadeiradas do que adocicada e floral, tá bom? Então pode ser por isso que eu acho, assim, que não vai agradar facilmente, tá bom, a todo mundo. Porém, ele também não é aquele perfume amadeirado que lembra, tá, fragrâncias masculinas. Aqui não. Ele deu um ar, assim, gente, sofisticado e sensual ao mesmo tempo. Agora, gente, se falando no quesito desempenho, do pouco que eu consegui testar dessa fragrância, sabe aquela maneira de chamar um perfume de perfumão? Pois é, gente, assim que eu me refiro a esse perfume. Ele é poderoso, ele é marcante, não é um perfume bomba, invasivo, que vai incomodar quem está à sua volta, mas se faz presente, sabe? Eu gostei muito do desempenho dele, gente. Ele evoluiu, evoluiu não, ele projetou na minha pele durante uma hora, uma hora e meia, fixação por volta de seis horas e meia a sete horas, que tá muito, gente, muito valendo a pena, tá bom? Por mais que ele é considerado um Del Parfum, eu gostei, gente. Pra mim, está aprovado, tá? Mas como eu falei pra vocês, é as minhas primeiras impressões. Conforme eu for testando mais, eu vou deixando, tá bom? Outros vídeos registrados, tá? Aqui pra vocês. Fala aí pra mim se vocês já testaram esse perfume e o que vocês acharam, que eu vou amar saber a opinião de vocês também, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.